Todo mundo já entrando por aqui, o bebê estava sumido, agora eu vim aqui conversar com vocês, trocar ideia com vocês, agradecer a cada um de vocês por tanta oração, por tanta coisa boa, por tanta coisa boa que eu recebi de grandes amigos, dos meus fãs, lógico, que eu apoio praticamente no incondicional, fundo do meu coração, queria agradecer a cada um de vocês, pelo apoio, pelo carinho, todos vocês sabem de onde eu vim, sabem o que eu passei, oh meu Deus, o que eu passei para chegar até aqui, quantas provas, desde moleque, trabalhando sem parar, sem ter final de semana, sem ter, praticamente não tive infância, porque a minha infância foi inteira trabalhando, comecei a trabalhar com 10 anos e não me arrependo, faria tudo de novo, porque eu acho que o trabalho dignifica a pessoa, dignifica o ser humano, acho que é sobre compartilhar, sabe? E aí, cara, né, a gente trabalhando, o jeito que a gente está trabalhando nessa loucura, acho que nos últimos três meses a gente fizemos quase 70 shows, para quem faz uma média de 200 shows por ano, né, acho que o ano passado foi 170, né, 170 shows, e o ano que vem a gente caminha para fazer 50, para ter um pouquinho mais de descanso, porque foram muitos anos dedicados a isso, e todos vocês me acompanharam, desde o momento que eu comecei a trabalhar, a fazer sucesso ali em 2008, né, cara, então, vocês sabem da minha, os meus fãs sabem realmente de onde eu vim, e agora com tudo isso que surgiu, com tudo isso que, sabe, que apareceu aí nas últimas semanas, nos últimos, se eu não me engano, foi a parte do dia 4 para cá, né, eu fui surpreendido aí, sabe, por tantas mentiras, por tantas suposições, por tantas fake news, sabe, aí eu falei aqui, rapaz, gente, não é possível que eu fiz alguma coisa de errado, não é possível, né, a gente tem os nossos amigos aqui, que é a nossa parte tributária, a nossa parte financeira, eu frisei várias vezes, gente, tem alguma coisa errada, não tem, é 100%, né, então assim, por um lado eu estou muito tranquilo, de verdade, porque eu acredito na justiça do Brasil, acredito na justiça do Pernambuco, e eu tenho certeza que isso vai acabar o mais rápido possível, o mais breve possível, né, eu queria aqui frisar alguns pontos das coisas que foram mencionadas pelas reportagens, pela mídia, por tanta coisa que foi noticiada, e eu queria bater realmente por vocês, ponto a ponto, o que estão falando dessa investigação, o que estão falando desse suposto envolvimento meu, que é uma coisa que eu não tenho conhecimento, jamais trocaria a minha paz, a minha honestidade por nenhum dinheiro desse mundo, vocês podem ter certeza disso, né, e eu queria bater com vocês ponto a ponto, realmente, o que leva essa investigação, o que realmente leva essa suspeita, né, e nada mais, eu estou aqui, de verdade, de coração, abrindo o coração, abrindo o coração para todos os meus fãs, é para quem eu tenho que prestar conta, e também para a justiça, que isso vai ser, se Deus quiser, acabar o mais breve possível, eu queria convidar aqui, eu boto aqui o doutor Cláudio, doutor Cláudio trabalha comigo há quase 15 anos, é um cara que cresceu junto comigo, são pessoas da minha família, né, e é o meu advogado de confiança, o advogado que está cuidando de tudo isso, de toda essa parte documental, e eu queria convidar ele aqui. pontos que foram noticiados, vamos ver se ele está, se chamou, como é que chama? olha ele aí, ó, você está bom, meu amigo? está bom choveu, choveu aí no Goiás? rapaz, está muito cedo aqui, não, no final de semana doutor, eu te convidei, meu irmão, para a gente bater um papinho aqui com os fãs, com as pessoas que realmente merecem a explicação de tudo isso que a gente está vivendo nesses últimos 20 dias que estão, que estão, né, a gente acha, eu acho praticamente um absurdo, mas acho que tem que ser realmente investigado e tem que ser tudo certo, e eu queria chamar você para a gente bater esses pontos, né, para deixar os nossos fãs à parte de tudo que aconteceu, o que é verdade, o que é mentira, o que é inventado, o que não é, sabe, então eu queria bater com você esses pontos, né, a gente, é, mostrar para todos, para todos os nossos fãs realmente o que é realidade, né? Obrigado pelo seu tempo aí, meu irmão. Bora lá, bebê, vamos conversar nosso bate-papo então com a galera. Vambora aí. A gente está com um delay aí no som, viu? Ah, é? Está trazendo aí? Não, amor, vamos lá. Hum. Minha bateria está baixa também. Mas pode falar aí, doutor. Você está me ouvindo? E tem problema técnico. Então, peraí, então vou, peraí, vou tirar você e colocar de novo. Tá bom. Não mexe nesse negócio aqui. Como é que é que é, Breno? Deixa eu ver aqui. É, cara, eu não sei mexer num telefone, é difícil. Ô, meu Deus do geral. Tira ele e vai para colocar de novo. Tá bom. Ó, cara, eu estou tendo convidado para fazer esse bate-papo contigo aí, entendeu? Deleitei, viu? Deleitei. Tira e coloca de novo, Danilo. Como é que faz? Peraí. Cancela. Eu acho que foi. Vou te contar, velho. É difícil, a gente não sabe mexer. Mexer não é aqui, não? Aqui. É isso, não é? Não. Não, Ney, tá no sinal. Certa lá, vem e me inicia de novo, vai dar certo. Não, desliga você aí que eu te chamo de novo. Isso, eu morri. Ah, beleza. Não, desliga você aí que eu te chamo de novo. Eu te chamo de novo. Eu te chamo de novo. Aqui. Eu te chamo de novo.